E aí filhote, você gostou dessa nova ilha? A gente chegou aqui, eu, sua mãe Daqui a pouco a gente vai caçar Mas, por enquanto, essa ilha é muito da hora A gente teve que se mudar pra cá Porque depois que a gente teve você As coisas estavam ficando muito perigosas Então, acho que aqui é uma ilha bem pacífica Só que eu tô já morrendo de fogo E eu vou caçar Então, se você se cuida aí Eu ia chamar a sua mãe pra caçar Mas eu vou caçar sozinho Os dois cuidam dos outros E a gente vai Vou procurar comida pra você Então, fica tranquilo aí que eu vou trazer comida Só tenho que achar o bicho pra comer Porque essa ilha tem poucos animais Então, eu vou procurar comida Então, fica aí, meu filhote E não apronta não, sua mãe tá cansada Acho que pra cá já tem mais animais Animais inossauros aqui que estão pra caçar Eles estão ali Então, vai ser esse daqui mesmo Então, acho que esse daqui tá andando em grupo Cara, eu não vou arriscar não Eu ia ver um sozinho aqui Eu ataco Por enquanto, a gente se mudou pra essa ilha, cara Porque Quando meu filho nascer Eu não quero que ele fique correndo perigo Nos outras No meio das outras florestas Então, aqui Nessa ilha isolada Acho que ele tem mais chances Só tem que ter cuidado com o monstro do lago, cara Se ele não ficar esperto Acho que isso aqui Ai, toma Acho que isso aqui serve Só tenho que arrastar agora pra lá Ele só tem que ter cuidado com o monstro E hoje, quando eu avisei pra ele Ele é muito e muito apalhado do juiz Então, é melhor avisar pra aquele garoto Antes que ele faça alguma coisa errada Mas eu tenho que trazer isso pra casa, né? Pronto, galera Trouxe aqui, ó Filhote aqui Ó, mamãe Trouxe aqui, ó Trouxe aqui, ó Eu demorei um pouquinho Porque tava muito pesado, cara Então, ó Trouxe, trouxe Ela releva aí, cara Ó Mas tá aqui, ó Vocês estão com fome Pode se alimentar Que eu também já Dei uma caçada matular E peguei outra coisa pra mim Então Esse aqui é só de vocês Pode se alimentar Ou melhor, filhote Essa carcaça aqui é toda sua Ah, eu Depois ajudo sua mãe a caçar E ela pega o pé Você é criança aí Então Tem que se alimentar Acho que isso aí dá pra ser Se alimentar, não? Tá grande, acho Tá demais pra vocês Dá pra ser dividir com sua mãe Dava Mas Ela deixa ela descansar aqui Ela tá dormindo a bichinha Depois eu caço uma pra ela Ei, papai Ei, papai Papai Tinha que ia falar não Mas hoje você tá bonitão, hein Mamãe tá dormindo Mas eu vou falar em seguida Pra você, ó Você tirou na Mega-C Na Carabira Ela é bonitona Mas papai não Senão ela vai ficar Quero caçar muita coisa Pra meu lado Eu não gosto não Eu acho estranho isso Então vou comer aqui, né, papai Obrigado pela canção Opa, papai Que comida gostosa Muito obrigado, papai Agora pra ter a digestão melhor Agora é só beber a aguinha No outro lado Vou beber do mar Não, vou beber do lago Porque do lago É água doce, né É do mar Beber um pouquinho de água Adoro Eu venho aqui perto do lago Pra beber um pouquinho de água Mas tem algum trem ali Olha, dá pra ver ali, ó Sai fora Mas a água daqui é muito boa, cara Mas quer saber, papai Eu vou aprimorar meu nada Eu vou treinar Nadando nesse rio Lago Não, filho Volta aqui, rapaz Não pode estar no rio, não Só aí Só pode vir pra beber água No mar Beber água E se molhar Não pode Deitar pra lá Pra dentro, não Vem pra cá, pai Milano Vem, menino Papai, ó Vou brigar com você Vem pra cá, vem Segue, segue o pai Vem Pode estar no rio, não Senão você vai Eu não te contei ainda Vem cá que eu vou te contar Mulher, acorda aí Que nós temos que conversar Um negócio sério Com o menino aqui Bora Mas, papai Por que não pode ir no lago, papai? Lá é tão bonito Eu só queria tomar um banho, cara Por que não pode? Então, filho Aquilo ali que você viu antes É, eu esqueci de te falar, né Só a sua mãe sabe A gente esqueceu de te falar Mas, nesse rio aí Tem um monstro gigante Que devora todos Que se aproximam demais Do meio do rio Então, no máximo Que você pode chegar pra fazer ali É beber água, tá? Ó Se aquele monstro devora todos Que tentam entrar lá E fazer alguma coisa Que não seja só beber água Ele é contra isso Então Não faça nada Além de beber água Que ele viu, tá? Por favor Senão O papai vai estar brigando com você Se o monstro não te pegar antes, né? Então, tome cuidado Só papai Tem um bichão grandão lá dentro Eu vou chegar mais perto lá não Vou ficar até escondido aqui, ó Eu tenho medo Mamãe, me protege Eu tô com medo do bicho Mamãe, por favor Mamãe, me protege Papai, não chego mais perto Aquilo ali Nem, amor Nem pintar de olho Essa parte de olho, né, mãe? Não Nem pintar todo de olho Eu não vou mais lá, não Ó, dá medo Vou nada Você vai que aquele bicho vai me pegar Vou ficar Não Vou, não Eu vou Papai, me deixa o negócio aí Papai, quero não Mamãe, protege Mamãe, protege Mamãe Você vai que o bicho vai ficar fora E tentar me pegar Mamãe Protege Que bom Você pelo menos é um filhote obediente, né? Eu e sua mãe vai sair pra caçar, cara Você vai ficar aí, ó Você não ouve chegar perto desse rio Não tá saindo pra caçar Porque não precisa mais de arrumar alimento Pra sua mãe, né? Sua mãe tava dormindo aí Então não Ela ficou com 105,6 Então não vai caçar agora E você vai ficar aqui Mas tome cuidado Não, não Nem ouve chegar perto desse rio aí Senão você vai Se ele não te pegar Eu te pego E te tapa na orelha, viu? Então Não vai pra lá aqui, ó Então vamos, querida Deixa ele aí Ele tem que aprender a se cuidar também Bora, querida Vamos caçar Ele fica aí Não Só ela Você tá com medo agora, hein? Vem, vem, querida Só você Só você vai vir Não, querida Eu vou ficar com o nosso filho Eu vou ficar cuidando dele Eu também não tô me sentindo mal Ele tô com sonolência Então Não tô estranho Então eu vou ficar cuidando dele Então vai lá Caça E traz pra gente Tá? Eu vou ficar esperando aqui Eu vou ficar cuidando do nosso pequeno Tá bom, querida Então eu vou ir Vocês se cuidem aí Eu vou ter que ir um pouco mais longe na ilha dessa vez Porque Como eu tô caçando todos que estão aqui perto Então As criaturas não tão querendo mais fazer Isso daqui Então eu vou ter que ir um pouco mais longe É, infelizmente pelo vivo aqui não tem muitas criaturas E o povo que tá tendo não tá conseguindo se reproduzir Que eu tô caçando Mas Mas É, desse jeito eu Eu vou ir um pouco mais longe Ai mamãe Obrigada por ter ficado comigo Mamãe Agora eu sei que Agora eu tenho campaninha Mamãe Quando vocês dão essa palhação Eu fico sozinho E eu não faço nada Até medo de ficar sozinho Mas Por causa de vocês Eu fico forte Aí eu não fico com medo não Mas quando vocês ficam assim Eu fico mais feliz A gente pode brincar E nos divertir Mamãe Muito obrigado por ter ficado comigo Gosto muito de você Mamãe Olha, olha Eu tô com fome Muita e muita fome Ai eu quero cansar Eu quero comer algo diferente Mas Eu ainda tô com muita fome Eu tenho que me alimentar Eu só tenho que Achar uma presa Meus amigos já foram atacados Pelo esse monstro do lago Então eu não posso vacilar Mas dizem que Os ovos do monstro do lago Têm um gosto especial E eu tenho muita vontade De devorá-lo Mas Eu não sou bobo Eu não vou entrar nesse rio Cara Ele pode me devorar E eu não vou arriscar Né Pelo menos não Minha vida Olha Tem uns lobos Ali à frente Hehe Olha Tem um afilhotezinho E pelo visto A mãe E vou atacar Aquela loba Tive um grande plano Eu vou atacar Aquela loba Hehe Pinha Opa Dona loba Você vai ser atacada Toma 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 Mamãe Mamãe Fica comigo Por favor Mamãe Calma 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 Pequeno Eu não matei ela Só Ela só tem Dormindo inconsciente Agora só tá Muita ferida Mas ela ainda tá viva Pra que você Eu vou dar uma pessoa Pra mim não devorar ela E você também poder ficar vivo Você vai ter que Capturar Capturar não Você vai ter que roubar O ovo do Do monstro do lago Porque eu quero muito Se você fazer isso É Eu não vou devorá-la Ela só vai continuar ferida Mas eu não vou devorá-la Ela pode sobreviver Se você realmente quer Que sua mãe sobreviva Pegue um ovo do lago Mas eu Mas eu Mas eu Mas eu É muito perigoso Cara Mas eu não tenho escolha Eu tenho que salvar Minha mamãe Pra meu papai Descer que não Arrita naquele lago De jeito nenhum Mas Eu tenho que salvar Minha mamãe Cara Tá bom Seu 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 Do monstro Malvado Eu vou pegar o ovo O ovo do monstro do lago Pra você Pra minha mamãe Cara Promete Você tem que prometer Que não vai devorar ela Porque se eu voltei Que eu tiver devorado O monstro do lago Que tiver me devorado Eu devoro você também Viu Não 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 Ih! Ela tá aqui! Ai, eu tenho que esperar. Ai, ela tinha ovos! Eu tenho que falar com ela. Ai, 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 mas estão na porta do lago! Eu sei que é bem estranho! O viagem tá aqui de fica indimilhinho, isso. Mãe, por favor, do lado... Ai, eu tô nervosa! Na porta do lago, me pede um ovo seu, se não ele vai matar minha mamãe. Por favor, moça do lago Ai, meu caro lobinho O que você está fazendo aqui? Meu caro lobinho O que você está fazendo aqui embaixo, primeiramente? Não, cuidado, cara Você pode ficar sem fôlego Você quer ajuda? O que aconteceu com sua mãe? O Rápido pegou sua mãe Vou fazer isso, eu tenho um plano para te ajudar Mas eu tenho que falar rápido, porque senão você vai se afogar Você vai pegar um ovo meu E bota ele na outra Eu vou lhe ajudar, eu vou lhe ajudar Você pode ir com você, porque você não foi igual os outros Que só tentava me roubar, você me pediu ajuda Você bota ele na puta E quando ele for pegar o ovo Eu ataco ele É só a mãe ficar segura E você vai conseguir Proteger ela, tá? Vamos fazer assim, rápido, cuidado, antes de você perder a sua respiração Tá bom, tá bom Muito obrigada, dona Amor, eu estou logo Desculpa, eu não sei seu nome Você não falou seu nome, amiga Mas eu vou pegar aqui, eu te desculpei Vai, vai rápido Não vou me afogar Vai pegar um Vai pegar um aqui E leva pra lá Mas ele é muito grande, cara Ai, 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 consegui, consegui Eu sou o Indorabto Aqui eu sou o Indorabto Eu consegui trazer o Indorabto Mas tá muito pesado, cara Eu não consigo levar mais aqui Vem pegar seu ovo, cara Eu não consigo mais levar Eu só consegui trazer até aqui Porque a água me ajudou Mas agora tá pesado Eu não consigo mais Vem aqui e pegue seu ovo, cara Eu já consegui Eu trouxe por você Agora você tem que vir buscar Como ele conseguiu pegar esse ovo? Ninguém nunca conseguiu pegar o ovo Do moço do lago Mas ele conseguiu Agora eu só tenho que devorar Agora eu vou comer Ei, seu pequeno Você pode ir Agora eu vou degustar do meu Ai, ninguém nunca conseguiu fazer isso Muito obrigada Agora você pode ir Agora eu vou ficar com ele pra mim E poder degustá-lo Muito gostoso Agora minha vez é chutá-lo Agora minha vez é chutá-lo Toma! Aê, dona moça do lago Você conseguiu Agora você pode pegar seu ovo Muito obrigada pela sua ajuda Mas minha mamãe não sou no moça do lago Ela vai ficar bem O que aconteceu com ela? Será que ela tá viva ainda? Ai, eu tô muito preocupada Dona moça do lago Você pode ficar tranquila, filhote Sua mãe está bem Ela só está um pouco ferida Mas ela vai se recuperar Eu te prometo Agora eu vou pegar o ovo E vou descer pra superfície novamente Vou emergir na água Porque Senão eu vou começar a perder minha respiração Mas tome conta da sua mamãe, filhote Me visite mais vezes Bom, eu gostei de você, garoto Muito obrigada, dona lua Moça do lago Agora eu vou cuidar da minha mamãe Cuida dos filhotes, tá? Em breve eu vou te visitar Gostei muito de você Agora eu vou cuidar da minha mamãe, moça do lago Espero que ela se recupere Mamãe Por favor, mamãe Volta pra mim A senhora tá toda machucada Mamãe Aquele cara amavado Fez isso com você Então família Vocês gostou dessa história? Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal E se vocês querem a continuação dessa série Que é uma remasterização de uma série antiga Comenta aí embaixo E se você quer receber Respostas no seu comentário Seja membro do canal Com o selinho do ovo De verificação do seu lado Que a gente vai estar respondendo Todos os seus comentários Então não perde essa oportunidade, cara E você vai receber Conteúdo extra Pra quem é membro, tá? Então não esqueça disso Receber lives do Rodrigo Jogando outras coisas Outros jogos Que vocês recomendarem pra ele Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho